Estamos de volta com o nosso especial 12 anos. E o quadro blitz da maquiagem também faz o maior sucesso. Preparada, Raquel? Preparadíssima! Bateu a pobreza no final do mês, está sem grana, não quer pagar para ir para o salão, fazer maquiagem, para ir para casamento, formatura. E ali a gente vê uma moça bem tranquila no celular, eu acho que de repente ela topa participar com a gente. Vamos ver, Raquel? Vamos lá? Tudo jóia? Estou te atrapalhando aí. A pipa do vovô não sabe mais, a pipa do vovô não sabe mais. Aqui, dá uma olhadinha aqui. O que você achou, Gê? Perfeito. Maio, mês das noivas, o quadro blitz da maquiagem está nesse clima mais que especial. Agora vamos à sombra, o que você pensou aí para os olhos da Flávia? Ah, pensei num clean, você falou que é mais tradicional, né Flávia? Não pensei em nada. Por incrível que pareça, a louca. Deixa eu ver aqui. E eu vou pegar um pouquinho desse delineador em gel e colocar dentro do frasquinho do rímel. E vou fazer aqui um vai e vem para dar um up e esse rímel voltar a funcionar. Já viu isso, né? Nossa, adoro. Que dica, né? Também teve muita informação no quadro Se Cuida. Com dicas de especialistas como o doutor Erasmo Tokaski. Os tratamentos varizes, eles são muito simples. Problemas de insônia e a solução para esse mal também foi exibido por aqui. Podem levar a doenças cardíacas, aumento da pressão arterial, além desses sintomas de cansaço diurno. Além de tratamentos como a velaterapia. Atenção, gente, não faça isso em casa, hein? De olho no look com a moda plus size. Vamos lá, o nosso primeiro look. Nosso primeiro look é o look da tendência étnica. É o macacão com o modelo traspassado, que valoriza o que tem que valorizar e disfarça os volumes. E o trabalho de gente da cidade, como o da estilista Priscila França. O diferencial são os recortes em locais estratégicos, para deixar a mulher bem confortável, sensual, feminina e sem ser vulgar. No Fica Dica, informações sobre festivais gastronômicos. Pratos típicos do Cerrado. Além de sucos detox. Além do alimento normalmente trazer pouca energia, devido a procedência, a maneira e a qualidade, o organismo ainda gasta mais energia para digerir esse alimento. E o suco verde, com esses ingredientes frescos, ele acrescenta muita energia. A renomada nutricionista do programa Socorro, Meu Filho Come Mal, do GNT, Gabriela Capim, também passou por aqui com dicas especiais. Você educar a criança para ter uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, incluindo atividade física, outras atividades que trazem a saúde, é uma forma de você estar dando educação, carinho, afeto. Limite é uma forma de afeto, uma forma de cuidado. E como o Brasiliense adora esporte e atividades físicas, não faltaram matérias do gênero no nosso quadro Giro Esportivo. Zumbaia. Teve hip-hop para pessoas com necessidades especiais. Eu não trato com diferença. É uma aula, mais uma aula na semana que eu dou. Eu não vejo assim, ah não, aquela aula ali eu vou... Não, é uma aula como outra qualquer. E é uma atividade física artística, porque a gente trabalha também com ritmo, com a música, com coreografia, com sequências. Futebol como Brasília é a capital feminina. A gente tem a missão de poder proporcionar que o futebol chegue no máximo de meninas e mulheres que gostam da modalidade, né? Que possam ter acesso ao futebol feminino. Golfe para crianças. Muita gente tem a imagem de que o golfe é um esporte elitizado. Vocês estão tentando tirar aí essa imagem, né? Exato. É por isso que está dentro dos centros olímpicos, com um material que é lúdico, são tacos de plástico, com bolas parecidas com bolas de tênis, que grudam nos alvos. No qual você pode jogar num campo de futebol, numa praça pública. Aqua Jump, Slim Fit. É um mix mesmo de modalidades com intensidade bem alta, que é para quem tem o objetivo de emagrecer. Ginástica olímpica, que eu pude relembrar a época que eu pratiquei a modalidade e até me arrisquei. Brasília, como é rechada de grandes shows, festas e atrações, o Inside fez a cobertura de vários deles. Let it go! Let it go! Alimentação saudável é sinônimo de qualidade de vida e ninguém melhor do que o nutricionista para elaborar cardápios balanceados e de acordo com as necessidades de cada pessoa. No Uniceub, o curso de nutrição atrai cada vez mais interessados em estudar os alimentos e os benefícios que uma dieta adequada proporciona. Professor, o que a senhora tem para destacar do curso de nutrição do Ceub? Bom, o curso de nutrição do Uniceub é oferecido em quatro anos, oito semestres, né? Aqui o aluno diferencial que a gente tem é que o aluno já participa da prática a partir do quarto semestre nos estágios obrigatórios. Esses estágios são realizados tanto dentro da instituição quanto fora, em locais conveniados que a gente tem. O primeiro estágio que a gente tem, que também é uma coisa exclusiva do curso, é o estágio em nutrição esportiva, que é uma área bem nova hoje da nutrição. E, além disso, o aluno também conta com atividade de projeto de extensão. Além de terem as práticas aqui dentro do campus, né? A gente tem também as práticas feitas no Centro de Atendimento à Comunidade, que é lá localizado no Setor Comercial Sul, onde o Uniceub tem um prédio que faz atendimentos à comunidade em diversas áreas. O mercado de trabalho para o profissional nutricionista está super promissor, né? A cada dia que passa, a gente observa várias áreas surgindo, né? Então, a gente tem aí a área da nutrição esportiva, que está super em alta, a área de fitoterapia também. Além disso, tem nutrição clínica, nutrição infantil. Então, o profissional nutricionista, ele tem uma ampla diversidade aí de atuação no mercado de trabalho. Então, eu super recomendo. Eu já fiz uma graduação, né? Na área de administração, mas sempre me interessei pela área de saúde. E aí, encontrei na nutrição uma oportunidade de me aprofundar, tanto na saúde do ser humano, quanto nessa questão dos alimentos, que também teve sempre presente na minha vida, uma preocupação com relação a isso. Eu escolhi fazer a nutrição aqui no Uniceub, porque eu dei uma olhada nas outras universidades, deu uma conhecida, e eu olhei o plano de ensino do Uniceub, e realmente era diferenciado, porque aqui a gente começa o estágio no quinto semestre. Então, a gente tem a teoria e a prática juntas. A estrutura do Uniceub também é diferenciada pelo fato que aqui a gente tem cozinhas bem equipadas, a gente tem laboratórios muito bem equipados também. Desde o primeiro semestre, na verdade, a gente está lidando com laboratórios, né? Então, assim, é uma coisa diferenciada. Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site sbtbrasilia.com.br. Feito pra você. E não perca o SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30. E o Jornal SBT Brasília, às 19h20. 50 voluntários do projeto BRB Solidário tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Já o coral do projeto se apresentou para pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade de saúde. Foram momentos de muita emoção e de solidariedade. Essa visita é muito importante para o funcionário que é voluntário, que participa das ações do BRB Solidário, estreitar o relacionamento com as instituições com as quais a gente trabalha, entre elas a Abras e o Hospital da Criança de Brasília. A gente entende que quando você entra na história da criança que está passando por um problema de saúde, você se sente um pouco mais responsável como cidadão para ajudar aquele que está precisando. Então, o BRB, por meio da responsabilidade social, por meio do BRB Solidário, entende a importância que é você fazer essa ligação da pessoa com alguém que está precisando. Faz parte da nossa responsabilidade. Silson, fala um pouquinho para a gente por que essa visita de instituições como o BRB é importante para conhecer o que está acontecendo aqui dentro da unidade de saúde. Bom, essa nossa ligação do Hospital da Criança com a sociedade como um todo, ela é antiga. Isto aqui foi construído pela sociedade brasileira. O BRB tem sido um parceiro, é importante que se diga, desde os primórdios do hospital, alguns tijolos deste hospital são procedentes do BRB. Então, essa parceria é antiga e que se continua. É muito bom poder participar desse tipo de programação pelo banco, porque a gente fica muito preso nessa nossa vida de casa, trabalho e nessa nossa rotina. E aí, quando a gente sai que a gente vem participar disso, a gente vê, a gente vem assim, ah, eu vou lá porque eles precisam da minha ajuda. E aí a gente vê que quando a gente vem, na verdade, é a gente que precisa disso aqui. É a gente que precisa, para lembrar um pouquinho que a gente é ser humano, das nossas emoções, que não pode ficar só preso nessa rotina. Tem um mundo aí fora que ajuda a edificar a gente, né? Para mim foi uma grata surpresa, realmente. As instalações são excelentes. A doação da população, da comunidade. A gente vê o tanto que é importante, né? Quando a gente faz uma visita desse porte, achei sensacional. O programa Hell's Kitchen está de volta. E nessa nova temporada, conta com diversas novidades. E o superchefe de cozinha e apresentador do programa, Carlos Bertolazzi, tem um recadinho para a gente. Olha só. Estou de volta para convidar todos para assistirem ao Hell's Kitchen hoje à noite. Se achavam que eu era exigente nas outras edições, essa vai ser um inferno. Quem suportar a pressão pode levar 100 mil reais em barras de ouro. Não dá para perder. Hoje, 9h30 da noite, no SBT Brasília. Não é porque hoje é a p*** de Halloween que isso aqui tem que ser um show de horror, ok? E o ensaio de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso especial 12 anos. Muito obrigada pela audiência de sempre. E eu te espero no próximo sábado, ao meio de meia, aqui no SBT Brasília. Um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!